Bom, na Ibis, como o meu parlamento, nós me segura a questionar esse assunto com que a informação vai ter a pandemia. Se eu for de luna de março, o parlamento reúne a pandemia, mas não é nada estranho, mas com a refineria, assim, um ano em mim, um ano e o luna se reúne a refineria. Pois, de caso aqui, também é uma coisa, eu não quero ver o parlamento de uma explicação, mas também, diariamente, tem um show de rede de prensa de tomar lugar para informar a comunidade, mas é a mina que quase pergunta no ministro, para estar a conta do responsável da sala de parlamento. Então, nós estamos vendo, e em baibim, e em decisão de tomar, nós estamos atendendo, seguro, seguro, o assunto de vacinação aqui. O parlamento não tem nenhuma informação para nos opinar, nós estamos vendo com um membro da Câmara, outro membro de outro parlamentar, de outro país, do Conselho, da Ribeza, que não tem informação cada vez. Cerca, não tem nenhuma informação aqui na Corsal, e sim, não tem caso. Pensei, mas eu tenho uma opinião, prova e controla, que sim, está seguro, quando eu estou para trás, e eu sei que não está a obrigar, nem o endo passa nada na culpa. Não está a obrigar, não está a obrigar, nem o endo passa a Angoa, nem a culpa de nada, estou seguro, agora não tem informação de uma maneira transparente. Eu não estou a ser de prensa para informar de sua totalidade transparente. Não está a informar a verdade, mas eu estou a ser transparente de sua totalidade, então você bata a mira,, perdiça, anda se pergunta, entrando em que você não gosta que perdiça, está se pergunta real, ou anda criticou, então de outro lado, não há bem parlamento, caminha de verdade, está conto. O ministro, o que diz com a imprensa? Nada está a passar, dentro do parlamento, se você está em outro lado, está a ser de uma informação correta. Então eu minta, mira que medo, é ministro que tem bem parlamento, também tem que ministro, tem o medo de bem parlamento. Não dá conta, não tem que tomar problema, não é só um colega. Obrigado.